Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 16 a 19. Hoje a gente está abrangendo um pouquinho mais de versículos por necessidade do estudo para facilitar a nossa compreensão. Os versículos de hoje dizem o seguinte. Mas a quem assemelharei essa geração? Jesus perguntando. E dizem o filho do homem comendo e bebendo. E dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Bem interessante, né, gente? É Jesus perguntando àquela geração da época o que se assemelharia, né? E ele fala que é semelhante a meninos. É uma geração de espíritos ainda longe da madureza. Espíritos que estão no início de sua caminhada. Porque nós temos que levar em conta que lá na época, e a gente hoje ainda permanecemos nessa condição, mas já mais avançados, era um mundo de expiações e provas. Eles tinham, assim, partido, saído do mundo dos primitivos. E quando a gente fala assim, cinco mil anos é nada, gente. Para um processo evolutivo é nada. Quanto mais para cima o tempo, a evolução, ela se torna mais rápida. Mas saindo um espírito primitivo que entra no mundo de expiações e provas, a gente imagina aí, o crescimento é mais lento, tudo é mais difícil, a tecnologia para informações chegarem é inexistente. Então, Jesus está comparando a geração a crianças espirituais, que clamam aos seus companheiros, né? Que ele fala, né? Que tocavam flauta e as pessoas não dançavam, não faziam o que queriam, né? Que cantavam lamentações e não choravam. E aí ele fala, né? E aí ele fala que João veio, o precursor, como a gente viu semana passada, que era o Elias, não comendo e não bebendo. João vivia no deserto e se alimentava de gafanhoto e mel. E diziam que tinha demônio. Criticavam João por causa disso. E veio o filho do homem, Jesus comia e bebia com os pecadores, com os publicanos, e diziam que ele era um comilão e beberrão. Uma contradição plena. Se não come e não bebe, tem demônio. Se come e bebe, é beberrão e comilão. E aí ele fala, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Tudo isso a gente vai buscar entender para que fique mais fácil aí esse nosso estudo. Então, vamos às palavras-chave. Primeira palavra-chave aí, Jesus fala, né? A quem ele ia comparar a geração? O termo geração costuma referir-se a todas as pessoas nascidas mais ou menos no mesmo período. A gente vê isso em Êxodo, capítulo 1, versículo 6, e Mateus, capítulo 11, versículo 16, falando sobre a questão de geração. Associa-se com isso o sentido de contemporâneos que vivem na mesma época. Em Gênes, capítulo 6, versículo 9. Declara-se a respeito de Noé isso. Mostrou-se sem defeito entre os seus contemporâneos, literalmente, entre os da mesma geração do que ele. Quando usada com referência a parentesco, geração pode referir-se a um grupo de descendentes, tais como os filhos e filhas, ou netos e netas, conforme a gente vê em Jó, no capítulo 42, versículo 16. Então, geração são os que vivem dentro de uma mesma época, são os contemporâneos. Uma palavra hebraica para a geração é dor, que corresponde à aramaica dar. Olha só, temos o hebraico e temos o aramaico. São palavras bem parecidas, dor e dar. Então, dor deriva da raiz verbal, que significa empilhar num círculo ou andar em volta. Conforme a gente vê em Ezequiel, capítulo 24, versículo 5, e no Salmo 84, versículo 10. E assim tem o subjacente sentido de círculo, daquilo que está dentro do mesmo círculo. São os que vivem dentro do mesmo círculo de tempo. Ele está se referindo a isso. A palavra aparentada, existe uma palavra aparentada também no hebraico, que é dur, que significa bola. Conforme a gente vê em Isaías, capítulo 22, versículo 18. A equivalente grega, já no grego, é geneá. Geneá, derivada de uma raiz que significa nascer. Os que nasceram na mesma época. Outra palavra hebraica é toledote. Toledote. É ocasionalmente traduzida por gerações ou genealogia. Conforme a gente vê em Números, capítulo 3, versículo 1. Em Rúth, capítulo 4, versículo 18. Também descendentes ou famílias. Conforme primeiro crônicas, capítulo 5, versículo 7. Capítulo 7, versículo 2, versículo 4 e 9. Histórias ou origens. Pessoas que viveram a mesma história, que viveram na mesma origem. Que estão mais ou menos dentro do mesmo período. Conforme está em Gênesis, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 5, versículo 1. Capítulo 6, versículo 9. Então, a questão geração está aqui esclarecida para nós. A palavra geração também pode significar o mundo inteiro. Uma nação, a maior parte de um povo. Ou também pode indicar certos elementos dentro do povo. É provável que Jesus tenha falado principalmente das autoridades religiosas. Porque ele estava se referindo a uma parte da população. Não nos devemos esquecer, porém, de que a nação de Israel, de modo geral, rejeitou tanto João Batista como Jesus. E assim as palavras também aplicam-se à nação inteira de Israel. Então, a gente vai abordando isso de vários aspectos. Para que a gente possa entender realmente o que Jesus estava querendo falar sobre geração. Ele estava falando sobre o povo da época. A quem essa geração? Claro, tinham as exceções. Mas a geração como um todo. Quando nós falamos da nossa geração atual. Quando nós falamos da geração dos nossos avós. São períodos diferentes. E aí Jesus compara a crianças a brincar. Jesus, nesse momento, está expondo a perversidade do povo. Descrevendo crianças a brincar. Primeiramente, alguns dramatizam a cena do acompanhamento de um casamento. Como um cortejo em que os acompanhantes deveriam dançar e cantar alegremente. Cantamos e não dançaram. Tocamos flauta, ele fala que tocaram. E as pessoas... Outras, contudo, permanecem carrancudas. As crianças, em seguida, adaptam-se a isso. Transformando o cortejo em um funeral, como se for um sepultamento. Lamentações, quando fala das lamentações. Mas, novamente, não consegue adaptar-se à reação dos outros. Acompanhando os lamentos e a tristeza, como era comum nos sepultamentos efetuados no Oriente. Eram pessoas até pagas. Eu já falei isso lá num estudo bem atrás. Tinham pessoas que eram pagas para ficarem chorando nos sepultamentos. Fazendo lamentações. Eram profissionais disso. Que quanto mais se lamentava, mais se demonstrava amor ao finado, ao desencarnante. Outros simplesmente resolvem não cooperar e não pretendem agradar. Assim também quer Jesus falasse, quer João. Não havia reação positiva da parte de Deus. Mas apenas uma crítica negativa. Jesus está dizendo que, dependente do que ele falou de bom, do que ele falou para se lamentar, as pessoas continuavam as mesmas. Faziam críticas negativas. É o que ele estava comparando. Aquelas pessoas precisavam ser sacudidas. Porque elas estavam muito arraigadas ainda a esse lado negativo. Então, havia uma necessidade muito grande de modificar isso. Alguns intérpretes são de opinião de que ambos os grupos de crianças se referem aos judeus. E que a ilustração é a respeito da nação que, em geral, agiu como crianças em seus folguedos. Um grupo desejando uma coisa e outro grupo desejando outra. Mas ambos os grupos insatisfeitos. É comum. Uns querem uma coisa, outros querem outra. Todo mundo está insatisfeito com a situação atual. Um quer caminhar para um lado, outro quer caminhar para o outro. Isso até hoje é muito comum. Os judeus não aceitaram nem João, nem Jesus. Nem o reino, nem reconhecer o valor do que lhes era oferecido. A grande maioria dos judeus ocorreu isso. Eles não aceitaram nem Jesus, nem João, nem o reino dos céus. Havia diversas outras interpretações que são modificações das duas aqui apresentadas. Assim, pode haver dúvida quanto à forma exalada da ilustração. Mas a lição aqui ensinada por Jesus é perfeitamente clara. Que era a perversidade, a estupidez e a infantilidade daquela geração. Jesus está falando que eram infantis, espiritualmente falando. Da religião faziam uma brincadeira, ainda que com um ar de seriedade. Porque agiam dentro da religião de forma totalmente consequente. Representavam um ato com sinceridade, mas destestavam os que realmente eram sinceros. Estavam igualmente insatisfeitos com João Batista e com Jesus. A despeito do fato de serem esses personagens diferentes. Porque eles vieram diferente do mundo. E tudo que é diferente acaba sendo rejeitado. Eles rejeitaram. É claro, a gente não pode generalizar. Mas assim, houve um grupo que apoiou João e houve um grupo que apoiou Jesus. Mas rejeitaram também. Houve um grupo maior que rejeitaram. Tanto é que o judaísmo permaneceu. O cristianismo foi ganhando força no decorrer do tempo. Com o passar do tempo. Mas no início, no princípio, foi muito rejeitado. Então, tinha uma outra... Jesus fala, não comia e não bebia. Falando já de João Batista. Expressão hiperbólica para indicar o espírito de ascetismo e de abstinência demonstrado por João. João era assim. Ele mostra que João não bebia e nem comia. Por diversas outras passagens bíblicas, ficamos sabendo que a mensagem de João foi rejeitada de maneira geral. Conforme está em Mateus capítulo 21, versículo 23 a 27 e em João capítulo 5, versículo 35. No entanto, é somente nesse versículo que nos inteiramos do fato de dizerem que João estava possuído por um espírito maligno ou demônio. Por várias vezes, houve indícios, indivíduos que também falaram desse modo contra Jesus. Conforme vem em João capítulo 7, versículo 20 e capítulo 10, versículo 20. Falaram também que Jesus estava possuído por um demônio. Que representava o Eusebú e tantas coisas desse tipo. Não é verdade? Então, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 16 a 19. Que diz o seguinte. Mas a quem assemelharei essa geração? Aí Jesus responde. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então, estamos estudando essa passagem. Falamos agora sobre João. No último quadro falamos sobre João. Falando que ele não comia e não bebia. E disseram que ele tem demônio. Um demônio daria origem à melancolia, conforme dizem aqueles que sabem ser isso possível. Isto é, que às vezes a possessão obsessiva, a obsessão, exerce principalmente esse efeito de deixar o indivíduo para baixo. Os fariseus dramatizavam o espírito de melancolia a fim de impressionarem o povo. E ficavam sujos e barbudos quando faziam jejum, principalmente. Entretanto, porque tudo não passava de uma encenação, essas coisas não eram aceitas nem por eles, nem pelo povo em geral. Porque todo mundo sabia que aquilo era uma encenação. Pelo contrário, João Batista sentia realmente tristeza por causa do pecado e por causa do seu intenso desejo de que o povo se arrependesse. Mas essa atitude, no caso de João Batista, não era fingida. Era verdadeira. Por isso é que as autoridades religiosas não podiam aceitá-lo. E a desculpa deles, eles tinham que ter uma desculpa, é que uma atitude como aquela de João só poderia ser obra do demônio. Porque eles não conseguiam fazer. Então quem fazia, eles classificavam como pessoas possuídas pelo demônio. Contudo que, para as autoridades religiosas eram passadas de encenação, para João era uma tristeza autêntica, verdadeira. Quando aqueles presenciaram a melancolia autêntica, temeram-na e apontaram-na de esquisita. Falaram que ela era uma atitude que não estava fora do padrão. Porque eles queriam, de alguma forma, neutralizar. Porque ele veio questionar, veio dizer que as pessoas se arrependeram, tinham que se modificar. E aí, na sequência, ele fala assim. Veio o filho do homem que come e bebe. E o chamaram de beberrão e comilão, né? Jesus jejuou? Jejuou. Mas não como mero costume. De modo geral, não demonstrou atitude ascética, nem abstinência, como João Batista. Porque Jesus comia e bebia entre os seus. Jesus era afável, social, simpático, amável, humano, fraternal. Jesus era tudo isso. Jesus nunca hesitou misturar-se com o povo, até com os elementos mais vinhos. Porquanto o médico deve estar junto dos doentes. Jesus sempre serviu aos outros. Operando curas e até ressuscitando aos mortos. Como a gente vê no caso da filha de Jairo, de Lázaro. E somente separou-se e procurou descansar quando isso tornava-se imperioso, gente. Para que mantivesse a saúde física, que ele tinha um corpo físico, e uma boa condição mental. Certamente, portanto, ninguém poderia criticar tal pessoa. A verdade, porém, é que criticaram a Jesus. Dizendo a respeito dele, ele é glutão e bebedor de vinho. Falaram isso porque, se João não fazia nada disso, chamaram ele de que tinha demônio. Quando Jesus fazia, porque andava com o povo, Jesus não era bêbado. Não ficava bêbado, não era um beberrão nesse aspecto. E nem um comilão. Ele era um homem, vivia naturalmente. E aí, em cima disso, o criticavam de forma agressiva, como fizeram tantas vezes. Pelas Escrituras, ficamos sabendo que disseram muitas outras coisas ainda essas. Tinha um demônio, era louco, falava contra Moisés, desobedecia a lei, não observava o sábado, proferia blasfêmias, traia o governo, etc. Tentaram desconstruir Jesus de todas as formas. Disseram igualmente que Jesus era amigo de publicanos e pecadores. Era fato. E, com isso, queriam dizer que ele não somente se misturava com eles, mas também que tinha o mesmo caráter pecaminoso deles. Aí começaram a dizer, me diga com quem andas que eu te direi quem és. Para Jesus, isso é um absurdo a gente imaginar. Então, era um fato totalmente equivocado. Até hoje, um dos nomes, geralmente, dados a Cristo é de amigo dos pecadores. Mas agora, revestido de bom sentido, é claro. Pois indica simpatia e misericórdia para a comunidade. E, de fato, Jesus Cristo é assim, gente. Ele foi, sim, amigo. Ele não deixou de corrigir. Não deixou de admoestar. Mas, ele se relacionou com essa gente porque ele dizia com os médicos. O médico tinha que estar junto dos enfermos. Neste texto, mostra de maneira clara que a oposição a Jesus aumentou grandemente durante o segundo circuito pela Galileia. E que a popularidade de que antes ele gozava, agora começava a diminuir. Porque começaram a desconstruir a imagem de Jesus. Não há dúvida de que seu nome começou a aparecer nos sermões das autoridades religiosas. Começaram a falar mal. Pelas Escrituras, somos informados de que, antes do término do seu ministério, os principais líderes dos judeus em Jerusalém enviaram espiões à Galileia com o objetivo de observar Jesus. A situação ante o governo romano também começou a tornar-se crítica. Começaram a dizer que Jesus era contra o governo. A reputação de Jesus se foi espalhando por toda parte. O povo falava sobre o reino dos céus e é provável que interpretassem esse termo como algo que envolvia a política. Por isso, claro, essa ideia representava uma ameaça velada contra o governo dominante, que eram os romanos. Por toda parte, a situação se agravou e a oposição se assonou. Aumentou, né? O povo começou a ter medo de falar em Jesus na presença dos líderes religiosos, porque começavam a ser também apontados como revolucionários. E alguns elementos dentre as multidões se tornaram o lado das autoridades nas controvérsias que passaram a surgir. Muitos passaram a ficar do lado das autoridades. Tomavam esse lado. Mas Jesus fala assim, mas a sabedoria é justificada por suas obras. O que quer dizer isso? No lugar da palavra obras, os evangelhos antigos, né? B, B, C, D, E, F, G, são vários. Gama, Delta, Fan, Pi, dizem filhos. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos e não por suas obras, né? As traduções King James, AC, F, M, também dizem filhos. As outras traduções dizem obras. Os resultados dizem obras, resultados ou ações. Algumas coisas. Jerônimo, um dos pais da igreja, também cita o texto dessa maneira. Essa última variante, a palavra obras, é original em Mateus. Assim temos a sabedoria justificada ou permanece ou vindicada por suas ações, por suas obras, por seus resultados. O que ele está dizendo é o seguinte, porque a sabedoria, ela vai ser justificada pelas obras. Os filhos aí é o filho do que o indivíduo fez, mas é para suas obras, para os seus resultados. O termo filhos é tomado de empréstimo do trecho paralelo de Lucas, capítulo 7, versículo 35. Então, em Mateus é a obra que está, mas a sabedoria é justificada por suas obras. algumas traduções, algumas traduções botam até como filhos. A gente até, a João Ferreira de Almeida, que a gente usou, ele usa filhos também. Mas, temos que olhar isso de outra forma, porque também é só as obras, sim. Que era a palavra, né, gente? Seja obras ou quer seja filho, o ensino é o mesmo, ou seja, os resultados finais das ações provam a validez da mesma ou sua falsidade. Então, o que quer dizer isso? Aqueles que praticam o bem em sua vida, finalmente provarão o que é bom e justo. No caso de João Batista e de Jesus, o ensino é que, finalmente, os seus ensinamentos e sua vida serão comprovados como autênticos, aprovados por Deus, porquanto, finalmente, os resultados de sua vida e ensinos provarão que tiveram origem em Deus, o que também sucederá na vida de seus discípulos, os quais também são filhos da sabedoria de Deus e cujas obras são resultados da observância e da prática da sabedoria divina. Os frutos provam o caráter e a natureza da árvore. Essa é a ideia central. Essa é a ideia que Jesus passou. A sabedoria de Deus, embora condenada por certas pessoas, finalmente é vindicada a si mesmo pelos resultados produzidos em seus filhos. A palavra sabedoria recebida diversas interpretações, recebia diversas interpretações. Primeira, sabedoria de Deus em obras. Segundo, o evangelho que mostra a sabedoria de Deus nos tratos com os homens. Terceira, o próprio Cristo que é a sabedoria de Deus. Não temos dúvida. Quarto, a declaração geral diz que uma fonte boa só pode fluir coisa boa e que tal fluido provará o bom caráter da fonte. Provavelmente, Jesus falou assim, isto é, em termos gerais. Ele está dizendo, sim, que uma fonte boa, que ele era uma fonte boa, João era uma fonte boa, só pode fluir coisa boa e que o fluido provará o bom caráter da fonte, porque dará frutos lá na frente. Provavelmente, Jesus falou assim, não tenho dúvida disso. Então, ficamos por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Fiquem todos em paz. Até semana que vem. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro